Eu sou Vinícius Araújo, analista internacional da XP. Nos Estados Unidos, a temática de rotação para a velha economia continua com a inclinação da curva de juros americana. Ações de tecnologia são prejudicadas, enquanto aquelas ações ligadas à economia real se beneficiam. No campo geopolítico, conversas iniciais entre autoridades chinesas e americanas não melhoram a relação entre as duas potências. E no relatório de hoje, abordamos a temática do novo normal e como isso impacta os seus investimentos. Acreditamos que mudanças estruturais foram aceleradas pela pandemia, gerando vencedores e perdedores permanentes. Para mais detalhes, entre em nosso relatório completo. Obrigado!